Um dos principais líderes do tráfico de drogas da zona norte da capital gaúcha foi morto numa operação conjunta das polícias civil e militar. Adalberto Arruda Hoff, de 43 anos, conhecido como Beto Fanho, teria resistido quando os agentes cercaram o sítio onde estava em Gravataí, na Grande Porto Alegre. No local foram encontradas armas, munições e coletes balísticos que seriam da facção criminosa dele. Adalberto tinha uma extensa ficha criminal e era acusado de participação em pelo menos sete assassinatos.